Enquanto isso, essa esquerda perdeu a capacidade de projetar um mundo novo. Um mundo novo, e aí está a dificuldade, que não é uma resposta ao capitalismo como existia no século passado. Não é aumentar os salários dos sindicalizados, porque hoje a grande maioria das pessoas é precarizada. Daqui a pouco a gente discutir como poderia ser um projeto novo de transformação, mas o concreto é que esse projeto não é visível pela população. Então, por um lado, você tem a direita defendendo valores de retrocesso civilizatório, mas que tem aderência no desespero que a população está vivendo, no desamparo que a população está vivendo. Então, tem lógica, tem sentido a outra direita. E, por outro lado, essa mesma população não encontra na esquerda uma ideia entusiasmante. Será que é isso que o Vladimir Safatle se refere quando ele diz de uma forma... Bom, comente você, que a esquerda morreu? Eu acho, Antônio, que o Safatle aponta questões muito sérias no texto dele. Depois ele escreveu um outro texto. Ele já havia falado, cunhado, esse termo morte da esquerda, ali em 2020. A esquerda brasileira tem, de fato, muitas contradições, mas eu vendo, inclusive, as contradições que ele aponta da esquerda brasileira, se eu fosse levar ferro e fogo, eu fico pensando também, uma provocação, talvez a esquerda brasileira, naqueles termos que ele defende, nunca tenha existido. Não enquanto uma potência, de fato, representativa de um segmento da sociedade. Eu acho que a esquerda, principalmente a esquerda lulista, desde ali da década de 90, pelo menos, ela tem esses moldes, ela tem o molde da conciliação, tem uma... A partir do momento, eu acho que um momento bastante simbólico, por exemplo, é quando passa a aceitar o dinheiro de empresas. Na época que ainda era permitido ali a doação de empresários, de repente o PT recebe dinheiro de construtora, todo mundo recebia, todo mundo recebia, e o PT passa ali, você está dizendo assim, olha, eu preciso chegar às instâncias governamentais, eu preciso de dinheiro, porque eleição é dinheiro. É assim aqui no Brasil e na maior parte dos países do mundo. Então, aquilo foi uma aceitação que já é uma contradição em si. E eu não estou aqui fazendo julgamento moral, dizendo o que está errado ou o que está certo. Estou dizendo só que aquilo, aquela altura, era uma contradição, e foram se acumulando outras contradições no proceder do PT, de outros partidos de esquerda, e que são apontadas até hoje. Mas foram estratégias que foram adotadas para se chegar ali, ao poder e ter essa possibilidade de mudar as coisas, de promover algumas transformações, já que a transformação via revolucionária, aqui no Brasil, ela nunca teve as condições históricas para se concretizar. Então, quer dizer, ah, mas precisava ser uma esquerda tão mansa assim? Eu lembro de uma entrevista do Chico Buarque, ali no fim do primeiro ano do governo Lula, e a gente tinha ali um princípio de austeridade fiscal muito pior do que os de hoje, inclusive, ali sob a batuta do Antônio Palocci como ministro, e até porque a situação econômica era bem ruim, o desemprego muito elevado, chegando ali a casa dos 20%, era uma... a dívida externa também, que hoje nem existe mais, não em termos significativos de que realmente seja um problema, ela também era muito elevada. Os indicadores econômicos deixados pelo segundo mandato do FHC eram bem ruins, e o PT optou ali por uma austeridade fiscal piorada em relação àquilo que é hoje. E o perguntado falou, mas, escuta, era isso mesmo que você esperava? E ele disse mais ou menos o seguinte, assim, olha, eu acho que o PT e o governo Lula são a esquerda que o Brasil conseguiu ter. De certa forma, quando a gente for pensar nas condições que o Brasil tem, a gente pega a pesquisa do Latino Barômetro, dos países da América Latina, qual é o país em que mais pessoas se dizem de direita? O Brasil. Então, você está trabalhando com esse país, e quando o Lula sai com José Alencar de vice em 2002, a sinalização é clara, fala, eu não sou um governo de ruptura, mas eu vou, na verdade, equilibrar um pouco mais as coisas num país que é tão desigual. E foi essa a tentativa do Lula naquela época, e é essa a tentativa hoje ainda. Foram obtidos avanços, isso é inegável, e outros avanços acabaram retrocedendo, e agora a gente está num cenário, Antônio, que eu acho que é muito pior do que a gente já esteve, mas também não é tão apocalíptico, por exemplo, como era ali na gestão Temer-Bolsonaro. O problema, o grande problema, é que a esquerda hoje, de uma forma geral, ela tem problemas no mundo todo. Se você for ver onde a extrema-direita tem avançado, e ela tem radicalizado ainda mais, ela tem conseguido uma adesão do que antes poderia se convencionar chamar de direita democrática, ou de centro democrático, que esse sim aqui no Brasil morreu, desapareceu, hoje você não tem mais, ou você tem gente que acabou gravitando ali, a gente pode ver as figuras de Simone Debbitt, de Geraldo Alckmin, para essa composição de governo de frente ampla que o Lula propôs em 2022, ou então o pessoal que aderiu totalmente à extrema-direita. Então, esse campo do centro aqui, ele desapareceu, e a própria saída, por exemplo, de João Dória, que se pretendeu isso, a saída dele da política, eu acho que é bem ilustrativa disso. Agora, no mundo todo, a extrema-direita, onde ela cresce, a esquerda vai para o centro. E por que eu acho que isso acontece, em especial no Brasil? Porque a esquerda sozinha não tem mais a possibilidade de conseguir combater a extrema-direita. A gente já teve aqui, mesmo no Brasil, governo de frente ampla, o próprio Lula, em que a esquerda não perdeu totalmente sua identidade. E eu acho que hoje esse é um desafio, ela não perder também a sua identidade e conseguir trazer isso que você falou, que é ausente, e é ausente mesmo aqui no Brasil e em outros países, bandeiras. Nós precisamos ter bandeiras, bandeiras efetivas, que possam mobilizar as pessoas, sabendo que hoje o desafio é muito mais difícil, porque mobilizar pelo ódio, ainda mais quando você tem redes sociais, cujos algoritmos gostam do discurso do ódio, é muito mais difícil você mobilizar pela esperança do que pelo ódio. mas essa é uma tentativa que a esquerda e o campo progressista, de uma forma geral, eles não podem abrir mão, porque senão a gente vai simplesmente tentar combater a extrema-direita usando a gramática deles.